Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus materiais escolares, que não são mais escolares, são materiais da faculdade. Pra quem não sabe, eu faço enfermagem, tô no quarto período. E vou mostrar pra vocês os meus materiais. Eu vou mostrar tanto os materiais que eu uso pra aula prática, quanto os materiais que eu uso pra aula teórica. E eu resolvi gravar esse vídeo porque é um tipo de vídeo, gente, que todo início de período, todo início de semestre, eu venho no YouTube e pesquiso materiais escolares, faculdade e enfermagem. Eu sempre vejo. E hoje é a minha vez de trazer a minha versão aqui no canal. E eu espero muito que vocês gostem e bora pro vídeo. Bom, então eu vou começar com o principal. Não é o principal, mas é o que leva tudo, que é a minha mochila, gente. A mochila que eu uso é essa daqui. A marca dela é essa Republic Vicks. Eu não conheço essa marca, mas eu comprei porque eu achei bem bonitinha essa estampa. Por ser um tamanho bom, que cabe todas as coisas que eu preciso. Quem faz enfermagem sabe que a gente usa muita coisa. Eu, pelo menos, uso muita coisa. Levo muita coisa. Tipo, jaleco, estetoscópios, fig, caderno, pasta, que eu uso muita coisa, sabe? Eu sei que não é todo mundo que usa, mas eu tenho esse costume de usar muita coisa na dificuldade. Então, eu precisava de uma mochila grande e, às vezes, eu revezo e eu uso também aquela bolsa que eu mostrei pra vocês no vídeo de look. E, gente, já vou começar mostrando as coisas pra vocês que ficam dentro da mochila e já vou avisar que eu, assim, gosto bastante de rosa. Então, vocês vão ver muita coisa rosa, tanto nos meus materiais de aula teórica quanto de aula prática. Aula prática, mais antes, vocês vão falar, meu Deus, essa é a enfermeira do rosa. Então, esse daqui é o meu estojo. Minha mãe me deu, eu amei muito. Ele é esse rosinha aqui, que tem esses potinhos de Nutella. Eu acho uma gracinha, gente. E estojo, assim, é muito organizado. Por isso que eu quis um desse, porque eu tinha antes um bem grande, só que ficavam as coisas todas juntas lá dentro, bagunçada, e eu não achava nada. E eu levo muita coisa. Vocês vão ver. Então, esse daqui foi ótimo. Eu tô sendo muito organizada e eu amei. E aqui dentro, ela é desse jeito, gente. Aqui, nessa parte, ficam as minhas canetas. Aqui tem essa bolsinha que é de lápis de cor. E aqui ficam as outras coisas, que são marca-texto, corretivo, borracha. Eu vou mostrar tudo pra vocês. E primeiro eu já vou mostrar aqui dos lápis de cor, gente. Lápis de cor que tem segredo. Tem lápis de cor que é até do meu ensino médio. Tem os novos, tem os mais velhos, que fica tudo aqui. E pra quem faz curso na área da saúde, saibam que vocês vão usar isso daqui. Acredito eu que vocês vão usar, porque eu usei pra caramba isso daqui no meu primeiro período. Segundo período, tem anatomia. E aí eu fazia muito desenho. Desenho de histologia, desenho de anatomia mesmo. E aí usava lápis de cor. Ainda aqui tem as minhas canetas, gente. Eu faço muita anotação. Eu sei que quase todo mundo que eu assisto o vídeo fala assim, Ah, eu tenho esse caderno aqui, mas eu não anoto quase nada. Eu sou exatamente o contrário, gente. Eu passo assim, a aula inteira anotando. Em casa eu anoto, vocês vão ver. Eu tenho muita anotação. Então assim, caneta pra mim, preciso demais. As coloridas eu já tenho faz um tempo. Tem caneta aqui que é desde o meu ensino médio que eu uso. As coloridas duram bastante tempo. Agora, as azuis e a preta. Azuis eu tenho várias aqui, ó. E preta eu tenho só uma. Mas elas já estão acabando, gente. Isso porque as aulas começaram, não tem nem um mês completo. E já tá acabando. Olha aqui. Comprei pra esse período. E já tá acabando, porque eu escrevo demais. Pra esse ano, eu comprei também esse kit aqui de marca-textos. De cores pastéis. Que eu amei, gente. Ele é muito bom. Tá? E não é um preço, tipo, absurdo. Porque tem marca-textos que eu vi que custa 10 reais cada um. Esse daqui, se eu não me engano, foi 30 reais o kit. Então eu achei muito bom. Esse aqui, na verdade, eu não comprei. Foi minha mãe que me deu. E eu amei, porque eu amo marca-textos. Eu uso toda hora. Meu Deus. Ainda aqui no meu estojo, eu tenho esses marca-textos aqui. Esses aqui, gente, são neons. Aqui eles são pastéis. E esses são neons. Menos esse. Que esse daqui. Esses eu comprei no ano passado. E esse era o único pastel que eu tinha. Aí agora eu tenho aqueles. Esse daqui é um da Faber-Castell. E esses outros aqui são dessa marca Office Logic. Eu tenho eles desde o ano passado. E eu gosto muito, gente. Não tenho nada a reclamar. O preço deles é super bom. Eu acho que foi 3 e alguma coisa. Ou 4 reais esses aqui. E eu achei ótimo comparado ao preço de outro. Aqui também fica a minha borracha. A que eu tô usando agora é essa daqui. Essa da Faber-Castell. Borracha eu não escolho muito. Então eu peguei essa daqui só pela cor mesmo. Que é pastel que combina com as minhas coisas. Corretivo. Esse daqui é desde o ano passado. Também. Do terceiro período. Que é esse daqui. Aquele que é uma caneta. Grampiador. Pra grampear as folhas. Que são muitas. Eu vou mostrar pra vocês. E lapiseira e grafite. Essa lapiseira também é do ano passado. E só o grafite que eu comprei esse ano. 07. Outro material muito importante pra mim. É o caderno, né, gente. Que é onde eu anoto tudo. Bom, no meu caderno. Eu só faço anotação durante a aula. Porque as anotações que eu faço. Quando eu tô estudando em casa. Eu faço em folhas. Papel A4. Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E o caderno que eu escolhi. Foi esse daqui, gente. Gatinho. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por gatos. Eu tenho um gato. Igual a esse daqui, ó. Amo meu neném. Tá aqui dormindo na cama. Depois eu vou mostrar pra vocês. Como ele é um nenenzinho lindo. E comprei o caderno por conta disso. E esse aqui é aquele caderno que é menor. É aquele caderno colegial. Ele tem 160 folhas. 10 matérias normal. Só que o tamanho dele é bem menorzinho do que o caderno normal. E eu gosto muito porque ele cabe tanto nessa mochila grande aqui. Quanto nas minhas bolsas menores. Então, amo esse caderno. Já tem muita anotação aqui. Porque como eu disse pra vocês. Eu escrevo muita coisa. Então, meu caderno é esse daqui. Olha, gente. Essa coisinha mais linda aqui na minha cama. Meu caderno é total em homenagem a ele. Que é um neném. Um neném da minha vida e dom desse canal. Outra coisa que eu comprei esse ano foi essa pasta aqui. Essa pasta é aquela com divisórias. E essa daqui chegou esses dias. Eu comprei lá na Shopee. E, gente. Pensa numa pasta cheirosa. Eu coloco minhas folhas aqui dentro. Ficam todas com cheirinho de tutti-frutti. Maravilhoso. Quando eu tô estudando, eu fico sentindo esse cheiro. Eu amo. É dessa marca aqui, Belo. Eu vou mostrar pra vocês o que eu coloco aqui dentro. Aqui dentro, ela vem com essas repartições aqui. Que dá pra gente escrever o nome da matéria e colocar. Ela vem também com esses papéis que a gente já encaixa aqui e coloca. E daí eu coloquei as duas matérias que eu tô fazendo agora. E o que eu disse pra vocês dos meus resumos. Eu uso folha de papel A4 mesmo. E eu faço resumo dessa forma aqui. Vou mostrar pra vocês. Bom, cada aula que eu tenho, eu vou anotando. Assim. Essa matéria aqui é didática aplicada em enfermagem. E aí eu faço cada um de uma cor. Por isso que eu falei pra vocês que eu uso muita caneta. Uso muito marca-texto. Tem muita, ó. Post-it. Tudo eu uso. Então, assim. Anoto demais. Então, eu não posso ficar sem isso daqui. E se eu fosse anotar tudo que eu anoto só no caderno. Um caderno só não daria pro período inteiro. Então, as anotações que eu faço em casa, eu faço aqui nas folhas. E quando eu tô na aula, o que o professor fala, eu anoto no caderno. E agora eu vou mostrar pra vocês a mais nova aquisição que eu fiz. E vai me ajudar tanto nos estudos, quanto fora dos estudos também, porque eu uso. Que é o meu Kindle, gente. Comprei o Kindle. O meu é o décima geração, com luz embutida. Eu estou apaixonada. Pra quem não sabe, o Kindle é um leitor digital. Onde a gente coloca vários livros. Ele não serve pra mais nada, além de ler. Na verdade, ele tem algumas funções. Mas, assim. O mais importante dele mesmo é pra leitor. E eu coloquei aqui alguns PDFs da faculdade. Livros da matéria mesmo que eu tô estudando. Que no momento é didático aplicado à enfermagem. E já coloquei livro aqui. E, gente. É muito bom. Influencia demais a leitura. Eu já sou uma pessoa que gosta de ler sem ser livro de faculdade. Então, já tem um monte aqui. A gente lê super rápido. Eu amei. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo um vídeo só falando do Kindle. E de todas as funções que ele tem. Que, gente. Vocês vão ficar tão apaixonados quanto eu. E eu comprei também essa capinha dele aqui. Que aí ele desbloqueia sozinho quando a gente liga. Quando a gente abre, na verdade. E ele bloqueia quando a gente fecha. Lindo demais. Eu estou apaixonada. Vou mostrar mais duas coisas que eu uso pra estudar, gente. Mas eu não uso lá na faculdade. Porque lá na faculdade, o que eu vou mostrar primeiro aqui é o notebook. Que eu uso agora nas aulas online. O que eu uso é esse daqui da Samsung. Eu esqueci o modelo dele. Mas ele é muito bom, gente. Além de ser lindo, né? Branquinho assim. Uma gracinha. E é o que eu tô usando. Comprei lá no primeiro período da faculdade. Ou foi no segundo. Alguma coisa assim. E ele é ótimo, gente. Ele serve pra tudo que eu faço. E muito útil. E outra coisa que eu tenho usado é o planner, gente. O planner eu não uso só pra faculdade. Mas eu uso principalmente pra faculdade. Porque eu anoto aqui tudo que eu preciso fazer. Então não é algo que eu levo pra faculdade em si. Tanto que eu nem tô indo, né? No momento. Mas quando eu tô indo, eu não levo. Mas anoto tudo que eu preciso fazer. E fica muito mais organizado. E eu sei os dias de prova. Dia de fazer alguma atividade. E não me perco em nada. Isso aqui é bom pra todo mundo. Até pra quem não estuda. Agora vamos pra minha parte preferida, gente. Que são os meus materiais de aula prática. E futuramente meus materiais pra estágio também. E vou começar mostrando pra vocês a minha bolsinha, gente. Que ela é linda demais. Ela é rosinha. Assim como todo o resto das minhas coisas. A maioria é rosa. E essa aqui eu comprei lá na Shopee também. Não tem o link do vendedor. Mas foi lá. E ela é assim, bem grandona. Cabe tudo. Eu coloco jaleco aqui. Tudinho. Vocês vão ver. E a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês que fica dentro da bolsinha. É o meu jaleco. Eu já comprei. E ele veio aqui nessa bolsinha. O que facilita demais pra levar. Que já fica ali dentro. E dá tudo certo. Vou deixar uma foto minha usando ele aqui do lado. Pra vocês verem como ele fica. Esse daqui é o meu segundo jaleco. Eu já tenho um outro. Mas esse daqui ganhou totalmente o meu coração. Que esse tem punho. Gola padre. O meu nome ficou lindo no jaleco. Então assim, estou apaixonada. Eu sou uma pessoa que gosta muito de jaleco. Então eu sou muito suspeita a falar sobre isso. E o estratoscópio que eu uso, gente. É esse daqui. Tinha que ser rosa também. É um rosa bem forte. Eu queria um rosa clarinho. Mas eu não achei. Então teve que ser esse. Eu acho que ao longo do uso também ele vai dar uma desbotada, né? E é esse daqui premium. É o mais em conta que a gente encontra. E, gente, eu acho ele muito bom. Eu consigo auscultar perfeitamente com ele. Eu sei que tem gente, já vi na faculdade, que falou que não consegue auscultar com ele. Mas assim, não tem problema nenhum. Eu, inclusive, acho que quem é estudante tem que usar primeiro esse daqui, gente. Porque, tipo, você fazer a ausculta com um Littman e depois fazer com esse daqui, você vai... Claro que você vai ver mais dificuldade em fazer com esse. Mas eu acho que como estudante a gente tem que aprender a usar primeiro o mais básico, né? Pra depois a gente aprender a usar o mais avançado. Porque não vai ser em todo lugar que a gente tiver que a gente vai ter um Littman pra usar. Então esse daqui é maravilhoso e eu pretendo usar ele durante todo o meu curso. E quem sabe quando eu tiver formado eu compro um outro. Mas esse daqui tem sido maravilhoso e eu indico pra todo mundo. E o meu esfigue é esse daqui, gente. Ele é rosinha também. Comprei no kit junto com o esteto. E esse daqui, assim, é universal. Todo mundo usa. Acho que na minha sala todos tem desse. E tem várias cores. Você compra de acordo com o seu gosto. E como vocês sabem, né? Eu gosto muito de rosa. Então o meu tinha que ser rosa. E ele é ótimo. Ainda aqui na minha bolsa também tenho esse garrote aqui, gente, que eu comprei. Essas coisas, gente, nada disso. Eu só usei na faculdade até hoje o esfigue e o esteto. Essas três últimas coisas que eu vou mostrar pra vocês eu ainda não usei. Mas acredito que a gente vai usar quando voltar a ter aula. Porque nós vamos fazer aula de campo. Então acredito que vai usar tudo isso aqui que eu comprei. E a primeira coisa é esse garrote aqui, gente. Rosa também, né? Tinha que ser da cor da minha blusa. É esse garrote rosa. E tem aquele também que é tipo um silicone, né? Mas eu comprei esse porque eu achei mais fácil de colocar, de guardar. Então é esse daqui. E a marca dele é essa P.A.Med. De produtos médicos. E até hoje não usei, mas parece ser muito bom. E eu já vi muita gente falando dele. Comprei também esse meu termômetro aqui. Que é um termômetro normal, gente. Só a diferença é que ele é rosa. Como todas as minhas outras coisas. E ele é dessa marca aqui, G-Tec. Eu já usei termômetro dessa marca. Eu acho muito boa. Testei aqui em casa. E gostei muito. E a última coisa que tem aqui é essa minha lanterninha clínica aqui. Que é pra avaliar a pupila. Assim. E ela é dessa marca Bioland. Acho que é Bioland mesmo o nome. Que é essa, ó. E ela é ótima. Assim. Eu testei só aqui em casa mesmo com o pessoal daqui. Mas achei muito boa. E indico pra todo mundo. E os meus materiais são esses, gente. Além disso, lá na faculdade eu também uso luva. Uso máscara. Às vezes uso aquele ambiental de proteção. Uso várias outras coisas. Mas são coisas assim que eu não preciso ter. Só pra mim, sabe? Porque lá eles já ofertam pra gente. E tem alguns materiais que eu comprei e ainda não chegaram. Vou deixar a foto aqui pra vocês. Que são coisas assim que eu vou usar aqui em casa mesmo. Vou usar na faculdade também. Dos meus materiais da bolsinha. Ainda falta chegar o meu oxímetro. Que eu vou deixar uma foto aqui pra vocês. É esse daqui. E ele ainda não chegou. Mas quando chegar, se vocês quiserem, eu posso mostrar também. Mas é esse aí da foto do mesmo jeito. E pros meus materiais de aula teórica. Eu comprei também esse bloquinho aqui de fichas. Que eu comprei lá na lojinha da Lívia. É pra fazer aqueles resumos básicos antes de prova, sabe? Que eu sempre faço. Colocando coisas específicas. Comprei esse bloquinho. E outra coisa que eu comprei foi essa prancheta aqui. Que eu vou deixar a foto pra vocês. Comprei essa rosinha. Que como eu faço resumo em folha 4. Aí eu uso a prancheta pra colocar as folhas em cima. E são esses meus materiais, gente. Tudo isso é o que eu vou usar esse ano. Já tô usando basicamente quase tudo. Só não tô usando ainda as coisas de aula prática mesmo. Mas no mês que vem já vou voltar até a aula prática. Então vou colocar tudo em uso. E se vocês quiserem saber o link de alguma coisa que eu comprei. É só comentar aqui embaixo que eu respondo. Se eu tiver o link. Se eu não tiver também eu falo pra vocês. Tento achar o link das coisas. É só comentar aqui embaixo e me pedir. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like. De se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Pra não perder os próximos vídeos. Então é isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até semana que vem.